E aí pessoal, a gente tá começando a colocar agora o piso do container, porque esse piso que tá no container, ele que veio, né, que é o assoalho de madeira, ele tá bem ruimzinho, ó. Além de bastante manchado, ele também veio bastante estragado, aqui nessa parte branca, foi o Reginaldo que colocou uma massinha, porque ele era um buraco já, né, descascado. Tem bastante partezinha descascada aqui, ó, alguns, algumas nervuras, aí a gente decidiu colocar o mesmo, o mesmo piso que a gente colocou na casinha, a gente vai colocar aqui, que é o, eu esqueci o nome, como é que era o nome do piso? Piso laminado. Piso laminado, isso mesmo, e clicado, né, piso laminado e clicado, a gente escolheu um, um pouquinho mais escuro que o da casinha, vai ficar bem bonito. Aí a gente já começou a colocar a manta aqui por baixo, ó, aí essa manta aqui também foi a que sobrou, da casinha, a gente tá usando ela aqui. Daí a parte que era de colar ficou sem cola, ficou velha, porque já faz bastante tempo que tá guardada, aí agora a gente vai colar com fita crepe. E aí, pessoal, já conseguimos colocar duas carreirinhas, ó, até que tava mais fácil do que da primeira vez, a gente apanhou muito na primeira vez que foi fazer isso, né? A primeira vez sempre é complicado, né? Mas assim, agora já tá, já temos mais, mais prático, vamos dizer assim, mas mesmo assim, é abusadinho de fazer o encaixe. É, o encaixe, ele é bem chatinho mesmo, porque tem que tá mexendo, mexendo. E ele é bem sensível, né, as beiradinhas, não pode bater nada, porque senão quebra. É um serviço que tem que ter delicadeza e ao mesmo tempo tem que ter força. E paciência. E paciência. O Renanzinho tava empolgado que daqui a pouco vai começar a dormir no quartinho dele. É, e eu já fiz uma armadurinha. Com o quê? Com isso daqui, um pedacinho que eu achei. Um pedacinho de manta e fita crepe. Fita crepe é vida pro Renan. É. Tudo ele faz de fita crepe, né, Renan? E um pouquinho de ajuda da tisera pra fazer seus cortes. Fita crepe pra minha vida. Cuidado pra não se cortar. E aí, pessoal, tá ficando bem legal, ó. Eu gostei bastante da cor. O tom vai combinar bastante com as portas que a gente pintou também, bem parecido com essa cor. Tô louca pra ver pronto, vai ficar muito legal. Todos eles tem que tirar uma pontinha lá do começo, pra ficar gentezinho lá. A gente ainda não sabe como é que vai fazer lá por causa da porta de vidro, mas estamos deixando um pouquinho afastado. Pra não molhar. Isto. Que a porta de vidro ainda a gente não pensou bem como que ela vai ser, se mesmo vai ser de vidro ou não. Então aí estamos deixando um espaço. Encaixou. Encaixa perfeito. Encaixa perfeito. Dá vontade de botar uns parafugos? É, porque não vai cola, não vai nada, mas a gente já sabe que dá certo, porque a gente fez na casinha e ficou ótimo. Encaixa perfeito. Encaixa perfeito. O que é isso, Renan? Uma armadura. Deixa eu ver. Vem aqui mais pra frente, perto da porta. Aí, deixa eu ver. Ficou o braço de fora. Ficou o braço de fora. Tá, eu tenho que andar sempre, nem fritinho. E agora a gente encontrou um jeito de fazer um contrapeso ali, pra não desencaixar a talbinha, quando a gente vai encaixar a próxima. O Renanzinho fica em cima da emenda, daí não desencaixa nada. Renanzinho é o contrapeso. É, o contrapeso. O ossinho também pesa, né? É. A única coisa que pesa é o ossinho. 22 quilos, garante aí, né? É, Renanzinho. Finalmente. Finalmente, temos friso. Falta a última carreirinha ali, ó É, é metade Apaixonada por esse piso, gostei bastante Ele é um pouquinho mais escuro da casinha Mas é lindo, lindo Aproveitar enquanto não tem móveis pra fazer isso, né, Renan? Já dá pra dormir aqui, já Deixa eu botar um colchãozinho aqui, ó É bem isso, meu, nós vamos botar um colchãozinho e vamos dormir aqui Até a gente conseguir fazer os móveis E aí, ó, a última fileirinha O Reginaldo tá tendo que cortar Ó, mais estreitinho Tem que tá tirando uma faixinha aqui, ó Pra poder fazer essa tira todinha aqui Que ela é mais curta do que a tal da que vem Aí essa aqui é a última tira do quarto Tá dando um pouquinho mais de trabalho Mas já estamos quase terminando Cara, o mais chato de tudo é fazer esses recortes da porta aqui, ó Isso aqui é chatinho Porque tem que fazer bem feitinho Pra não ficar uma greta muito grande aqui, né? Então aqui eu sempre apanho um pouquinho Pra fazer esse recorte, mas no final dá certo Mas nem se compara a cerâmica, né? Porque isso aqui é muito mais rápido Mais limpo de trabalhar também Do que a cerâmica E menos cansativo Eu acho um material muito melhor de trabalhar Sem contar que também é o piso Que vai ficar a casa um pouquinho menos gelada, né? Porque quando bota a cerâmica fica mais gelada E na casa container também a cerâmica Eu não acho uma opção muito boa Porque o assoalho, todo o piso dela é de madeira E tem que fazer aí algumas gambiarras Pra poder colar a cerâmica em cima e tal Esse aqui eu acho que é um custo-benefício bem bacana Então galera, chegamos aí ao final de mais um vídeo Está colocado o piso laminado da nossa casinha Ficou bacana, né? E dessa vez não foi tão difícil A gente já estava um pouco mais treinado Porque a gente já colocou na outra casinha Foi mais tranquilo de colocar dessa vez E eu gostei bastante dessa cor Apesar de ser um pouquinho mais escura E ficou muito bonito É, esse piso aqui, galera É um piso assim, ele não pode molhar A gente já teve experiência lá na casinha De um dia que deu um vazamentinho E Dani ficou um pouquinho do cantinho lá do piso Então não pode molhar Não pode pegar água de hipótese alguma Então, mas ele é um piso bem rápido e prático Veio numa tarde de serviço A gente foi até um pouquinho mais tarde, ali umas sete da noite Porque a gente já começou Ou eram umas duas da tarde Já eram umas duas horas E nós terminamos E o preço também, o custo-benefício Eu acho que foi bem bom Porque se a gente fosse comprar o piso cerâmico A argamassa, o rejunte Ia sair um pouquinho a coisa mais barato Mas aí tem aquela coisa do piso ser um pouquinho Um pouco mais gelado E esse aqui é um piso que fica a casa um pouco mais quentinha E também tem o lance da mão de obra, né Nossa senhora, eu quase morri pra colocar piso no banheiro Imagina pra colocar na casa toda É, a diferença maior que eu sinto é isso, né A diferença é na colocação A gente coloca esse muito rapidinho Enquanto que o de cerâmica demora bem mais tempo É, custou pra nós 50 reais o metro já com a manta Tá, e não... Uma vez na casinha a gente pagou 35, né Na casinha a gente pagou 40 com a manta Então já aumentou 10 reais depois daquela vez que a gente comprou uma casinha Então já deu uma aumentada aí Mas assim, a gente achou que foi um investimento bom Se o contêiner tivesse vindo com o assoalho bom De repente nós deixaríamos Ou não também Até a gente viu um vídeo agora essa semana Da Miriam lá do canal Entre Pra Morar Que ela tava reclamando que a casa dela ficou muito gelada Com o piso, só o piso do contêiner Então nós aqui temos o piso do contêiner Tem a manta de 3mm Mais o piso laminado Então quer dizer, vai dar mais uma bloqueada no frio Mesmo assim a gente nota Que ainda passa um pouco de frio A gente pegou uns dias de gelado E dá pra ver que o frio vem bastante lá de baixo Imagina se fosse só assoalho, né Então acho que vai valer a pena E esse rodapé também a gente gostou bastante Porque ele é colado E o que facilitou também Que aí não precisa pregar Não precisa parafusar Que no contêiner ia ser um pouco mais chatinho de fazer Se tivesse que pregar ou parafusar Mas colado ele ficou muito bom E ele combina muito bem com o chão É, no próximo vídeo a gente vai fazer um tour pra vocês De tudo prontinho já Vou mostrar como é que eu coloquei o rodapé A gente também já acabou as vistas e as portas Mas vamos mostrar no próximo vídeo Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui A cara tá com sono, cara Não é nem sete horas da noite A gente já tá com sono Meu Deus do céu E se você chegou até aqui Deixem nos comentários a palavra Piso laminado Piso laminado Escreve aí nos comentários Piso laminado A gente vai saber que você assistiu até o final Obrigada por ter nos assistido até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau